Considere a palavra cinema o número de anagramas que começam com a letra C e terminam com a letra A. Totaliza. Então, vamos lá, família. Identificamos aqui, através da interpretação, identificamos que há um probleminha de análise combinatória sobre permutação. Como é que eu sei que o problema é sobre permutação? Palavra mágica, anagramas. Então, sempre que você se deparar com essa expressão, o problema é de permutação. Técnica R. Técnica R. Para resolver um probleminha de permutação, joga o fatorial neles. Joga o fatorial neles. Por exemplo, a palavra amor. 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 Amor tem o quê? Quatro letras. Quatro letras ocupando quatro posições. Então, para saber o número de anagramas, o número de palavras que eu posso formar, basta você fazer o fatorial. Então, a palavra amor não tem quatro letras. Então, para saber o número de anagramas, quatro fatorial. Como é que você faz o fatorial? É só você multiplicar até a unidade. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Isso daí vai dar 24. Outro exemplo. Palavra paz. Paz tem três letras. É isso? Quantos anagramas eu posso formar com a palavra paz? Opa! É só calcular três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Seria seis. O que é anagrama? Anagrama são as palavras que você pode formar. Amor. Eu consigo formar aqui, por exemplo, a palavra Roma. Sim ou não? Consigo formar aqui a palavra, ó. Omar. E assim sucessivamente. Mas imagina, você ir fazendo uma a uma. Será que você vai chegar às 24? Então, por isso que nós utilizamos o recurso do fatorial. Ele já te dá todas as palavras. Igual paz, ó. Palavra paz. Ó. Posso formar a palavra, por exemplo, zap. E assim sucessivamente. É aí fazendo aqui no braço uma a uma. Mas será que você vai chegar às seis palavras? Então, por isso que nós utilizamos esse recurso. Né? O fatorial. Beleza? Agora que você já sabe. Já te dei aí uma mini aula. Vamos agora para a questão. Palavra cinema. Ó. Palavra cinema. Palavra cinema. Aí, qual é a restrição que ele colocou? Que é a letra C. Né? Que começa com a letra C. E termina com a letra A. Então, quando ele fala. Quando ele usa essa expressão. Começa e termina. Significa que essas letras não permutam. Ou seja. Você pode excluir essas letras da permutação. É como se elas não existissem. Então, comece e termina. É como se estivesse preso. Não pode sair dali. Então, você só vai permutar. As letras que ficaram ali no meio. I. N. E. E. M. Ou seja. Eu tenho quatro letras. Ocupando quatro posições. Então, quantos anagramas eu posso formar aqui. Que começa com C e termina com A. Quatro fatorial. Como é que eu calculo o quatro fatorial? Quatro. Vezes três. Vezes dois. Vezes um. Que vai dar 24. Olhando ali as opções. Gabarito letra D. Quem sai na frente. Bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar. Um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão. Tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá bonitinho para você. Depois, você vai levar o curso de matemática para a PMPE. Com foco no último edital. E, a surpresa. Você vai levar também um curso de português. Focado na PMPE. Está legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas. Você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Tira a dúvida do aluno. Que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1. Um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática. Com 232 questões. Bônus 2. 10 simulados. Com questões comentadas. E, bônus 3, cronograma da PMPE. Também, isso é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma. Você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí, a quantia de padaria. Se somarmos, né, todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou, ou, a vista no valor de 3,27. Perdão. Ou, a vista no valor de 3,27. É isso mesmo. Tá legal? Ou, a vista no valor de 327.